Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um perfume, mais um lançamento da marca da Jequiti. Eita que eu tô que tô, né, gente? Comprei vários dos lançamentos que estavam faltando aqui na minha coleção e tô trazendo sobre cada uma dessas fragrâncias pra vocês. Confesso que eu só esqueci de uma, gente. Eu esqueci de comprar, eu esqueci de comprar o Anna Hickman. Pois é, mas já já eu compro e vou trazer pra vocês também. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Rho, na versão Brave. Eita, Fê, como é que é? Como é que veio a concentração dessa fragrância? Desodorante Colônia, tá bom, gente? O mesmo que um perfume EDT, uma concentração Euse Toilette, tá bom? Então ele veio nessa apresentação aqui. Fê, e como é que a Jequiti definiu aí? Vamos lá, caminho olfativo. Perfeito oriental adocicado. Bom, já vou dizer a vocês. Eu não o considero um perfume oriental, mesmo porque não tem nenhuma proposta, nenhuma pegada, nenhum cheiro oriental nessa fragrância aqui. Pra mim ele é real, oficial, um cheiro floral e frutado. Frutado, frutado. Muito, extremamente frutado, tá? É, vamos lá. Vamos sentir, gente? Vamos sentir? Deixa eu mostrar pra vocês a caixinha. Deixa eu mostrar pra vocês o frasco, né? E quais as diferenças entre uma e outra fragrância também. Fê, vem cartucho de fundo, filha? Mostro tudo pra vocês. Vem cartucho não, tá vendo? Vem cartucho não. A caixinha vem bem molinha, assim, desse jeito mesmo. E o frasco, Fê, é bonito? Achei bem bonito também, né? O Her Brave nessa tonalidade, né? Esse tom escuro, nesse degradê mais rosado, né? É um rosê embaixo, olha, gente. E ele vai escurecendo, né? Como se fosse uma fragrância mais quente, mais aquecida e um tanto mais que licorosa. Será que é isso que a gente vai sentir? Vamos lá, filha. Vamos fazer aquele esquema? Sente daí que eu sinto daqui, que eu vou passar também. as diferenças sobre essas duas fragrâncias bonitas aqui. Her tradicional e Her Brave. Vamos falar sobre o Brave, tá? Vamos sentir. Vamos sentir que eu já passei, já usei. Posso passar tudo o que eu tenho, né? As minhas considerações pra vocês daqui do outro lado. Eita, que ele abre extremamente frutado, gente. E sim, ele tem um toque licoroso bem gostoso, tá? Essa cor realmente define essa fragrância. Ele traz um cheiro frutado e licoroso ao mesmo tempo. Esse licoroso se dá devido às resinas ambaradas e mais aquecidas que a gente sente no fundo dessa fragrância. Ele tem também um ótimo burrifador, que eu já ia esquecendo de mostrar pra vocês, né? Olha que lindo, olha que jato, olha que nuvem, que névoa. Gente, muito bom. Burrifador nota 10 também. Fe, ele tem algum tipo de saída alcoólica, artificial, aquele perfume com cheiro barato? Não tem. É um perfume muito bem feito, muito bem construído. Tão de parabéns. São fragrâncias que estão vindo me encantando, me fascinando de verdade. Agora, vamos lá. É um perfume que consta na pirâmide olfativa a nota da mandarina e da bergamota. Fe, você sente esse frescor? Bom, eu sinto um leve toque azedinho e ácido. Ele não abre refrescante ou cítrico. Ele abre azedinho e muito, extremamente frutado. Temos frutas vermelhas. Fe, quais são as frutas que você mais sente aí nessa fragrância, né? Esse frutado vermelho. Eu sinto, sim, claro, com toda a certeza a presença do morango bem evidente, bem proeminente, né? Ele já vem, assim, de imediato no nosso olfato. Mas temos também a framboesa. Sentimos também. Só que o morango, ele se sobressai um pouco à framboesa. Fe, e no corpo da fragrância? Tem floralidade? Nós sentimos? Vamos lá que eu vou contar pra vocês. É na floralidade. Se diz, na pirâmide olfativa, que temos a nota da rosa, da magnólia, madeira de cashmere e também temos a cor de pêssego no coração da fragrância. Bom, a floralidade aqui não é o destaque do perfume Brave, tá bom, gente? Do Her Brave? Não, não é. Ele não traz uma floralidade que a gente consegue sentir, que a gente consegue perceber. Ele não é um perfume cor-de-rosa. Eu não sinto essas nuances rosadas. Eu sinto levemente um cheiro da magnólia que me traz uma sensação de um cheiro mais verde. Isso. Mas não que ele seja um cheiro de magnólia, magnólia e mais magnólia. A floralidade nessa fragrância aqui é o de menos. No fundo, essa é uma fragrância que fecha com a nota do musgo de carvalho. Temos também o toque da baunilha. Fê, é um perfume abaunilhado, 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 abaunilhado. Temos baunilha, sentimos baunilha, mas ele não é aquele perfume que é só baunilha. Ele é bem frutado. Fechando essa fragrância, nós temos também e sentimos o almíscar, que o almíscar faz toda a diferença, tá gente? Ele traz equilíbrio, ele traz harmonia, ele traz maciez, ele traz um toque, um cheiro mais confortável pra esse perfume aqui. Agora vamos lá que eu vou definir, que eu vou classificar, que eu vou caracterizar esse cheiro e passar pra vocês daí do outro ladinho. Ele é um perfume frutado doce, ouviram o que eu disse? Ele é frutado doce e ele não é doce abaunilhado. Então é isso que eu quero passar pra vocês. Ele tem um cheiro frutado doce, tá? Temos também aqui nessa fragrância um cheiro macio, cremoso, aveludado. Fê, ele é amadeirado? Não, não sinto esse perfume amadeirado. Eu sinto essa fragrância com uma certa cremosidade que vem da madeira do sândalo. Não sinta na pirâmide olfativa, mas eu sinto aqui no meu olfato. Sinto também resinas mais aquecidas, ambaradas no fundo dessa fragrância. Que é por isso que me faz, que me traz um cheiro levemente licoroso. Isso mesmo, por conta dessa faceta, dessas nuances, né? Ambaradas e mais aquecidas que eu sinto no fundo. Fê, agora conta pra gente como nós vamos sentir esse acorde frutado. Como é? Vamos lá. Ele traz um acorde sintetizado. Sim, aquele cheiro sintético, né? De frutas sintetizadas, moranguinho, né? Framboesa sintetizada. Diferente de ser um perfume artificial. E isso eu quero explicar, deixar muito bem definido pra vocês daí do outro ladinho, tá? Ele também traz um cheiro licoroso. Bom, gente. Pra muitos e por muitas pessoas, esse cheiro vai ser definido e caracterizado como uma fragrância com cheiro artificial e um cheiro charopado. Eu já digo que ele é um cheiro sintetizado, diferente de artificial e traz um cheiro licoroso, diferente de um cheiro de charope, diferente de um cheiro charopado. Como algumas pessoas preferem mencionar, preferem dizer, preferem notar essa fragrância, esse acorde sintetizado, né? Não. Pra mim, o que é artificial pra você é um acorde sintetizado chique. Pra mim, né? Esse cheiro mais resinoso, que eu sinto como licoroso, pra você, pode ser que você sinta algo como charope. Pra mim, não. Eu quero explicar pra vocês que esse acorde sintetizado, ele está muito em alta. Ele está tendência, ele está no auge. É o que mais sentimos, é o que mais há no mercado, ok? Baccarat Rouge. Ele é completamente sintetizado, gente. Um dos perfumes mais caros do mundo. Tanto é que ele lembra Baccarat Rouge, né? De France Courdian. Maravilhoso. Um dos meus maiores perfumistas do mundo. Sou apaixonada em France Courdian. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. É um cheiro com um acorde sintetizado, hypado, no auge, na moda e super tendência. É isso, meu povo. Não, ele não me lembra, ele não me traz o cheiro de perfume barato, de perfume ruim, de perfume, sabe? Aquele perfume que foi mal feito, foi mal construído. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Eu acho que ele trouxe um cheiro luxuoso, um frutado top, tá? E uma inspiração sensacional também. De qual, Fê? Eita, que eu conto pra vocês. Falando primeiro, no quesito desempenho. Essa é uma fragrância que vai na minha pele até oito horas de boaça e exala cerca de uma hora e meia, duas horas. E eu tô linda, tô maravilhosa, tô reluzente, tô trabalhada no horror, brave, né, gente? Então, é assim, eu aprovei o desempenho dessa fragrância, tá? Não, ele não exala a todo tempo e a todo momento. Depois de uma hora e meia, ele fica mais juntinho, ele fica mais rente. Até mesmo porque, de primeira borrifada, ele é mais impressionante, mais impactante e mais perfumão. Depois que ele vai secando na pele, ele vai ficando mais suave, mais equilibrado, mais harmonioso. E trazendo aquele cheirinho de batom com sabor moranguinho. Eu tenho aqui, gente, o meu batomzinho com sabor moranguinho e ele me traz mesmo esse cheirinho atalcadinho, cheirinho de maquiagem, sabe? Esse cheirinho de maquiagem do batomzinho de moranguinho. Ai, gente, é o mesmo, uma delícia. Então, ele abre forte, ele abre marcante, aí depois ele vai ficando mais suave, mais fácil de usar, fácil de agradar, né? E mais harmonioso. É, vamos lá. Ror e o Brave. Fê, são parecidos? São por demais. São quase iguais, meu povo. Eles são muitíssimos parecidos. Demais, demais, demais da conta. Fê, quem tem um, não precisa ter o outro, filha? Sim, quem já tem o Ror, não precisa de ter o Brave aí na sua casa. A não ser que você seja colecionadora assim como eu, né? Eu faço questão de ter essas duas fragrâncias na minha coleção. Mas eles são por demais parecidíssimos. A única coisa que muda mesmo é que o Ror Brave, ele tem, ele traz esse acorde resinoso, mais aquecido. Trazendo também esse lado mais licoroso pra fragrância que nós não sentimos no Ror. Então, esse é o diferencial. Esse daqui traz um perfume mais resinoso, né? Mais aquecido de fundo. E ele também é um pouco mais adocicado, tá? Esse daqui, o Ror, na versão Brave. E esse daqui, ele já é mais calmo, mais moranguinho mesmo. Não sentimos o acorde licoroso. Então, é isso, meu povo. O diferencial é apenas esse, tá? Então, vamos lá. Ror é inspiração de qual perfume? Vocês já sabem, né? Ror, inspiração do perfume. Burberry, na versão Ror. Isso mesmo. Um é muito parecido com o outro. Isso, isso mesmo, meu povo. Muito igual. Muito igual de verdade. Agora, o Brave, Fê. O Brave é parecido com qual? Brave, muito, muito, muito parecido com o Burberry, na versão Intense. Então, tá aí, gente, o Ror Brave, muito parecido com essa versão aqui, mais licorosa, né? Nesse tom também mais escuro. Então, é isso. Um frutado resinoso, gostoso, doce, ambarado, aquecido de fundo, né? E que traz, sim, esse acorde sintetizado, super na moda, super no auge, super tendência. Então, tá aí, olha. Inspiração do Ror, na versão Intense. Fê, então você diz aí pra gente, não comprei o Ror, não comprei o Ror Brave. O que você indica? Qual você mais gostou? Eu digo, eu digo sim. Olha só, gente. Tenho aqui em minhas mãos o Brave e tenho o Ror. Eu, se tivesse que escolher entre uma ou outra fragrância, Eu, sim, claro, com toda a certeza da minha vida ficaria com o Ror, na versão Brave. Tá bom, meu povo? Isso mesmo. Porque ele fez tudo muito mais bonito. O desempenho dele é lindo. A intensidade também dele, eu gostei por demais, né? Eu sinto esse acorde mais presente, esse sintetizado gostoso. Então, é isso. Eu ficaria com o Brave. E agora, Jequiti só está faltando lançar uma inspiração de qual, de qual, de qual, de qual? Desse daqui, gente, não temos. Ah, pois é. Jequiti ainda não nos trouxe uma inspiração do Ror nesse Blossom aqui, ok? Ele é mais fresco, ele é mais cítrico. Esse, sim, ele traz frescor, ele traz nuances cítricas, né? Ele é um floral, traz floralidade, coisa que eu não sinto no Ror e também não sinto no Brave. O Blossom, ele traz isso a mais, ele traz mais floralidade, mais frescor, né? Mais vivacidade. Um perfume bem alegre, bem jovial também, alto astral. Eita que, Jequiti, daqui a pouco ela traz o Ror Blossom pra gente, né? Já que ela trouxe o Intense, trouxe o Tradicional. Vamos aguardar, vamos esperar. Então, é isso, meu povo. É isso que eu estava doida querendo contar pra vocês. Olha só, meu povo, beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo grande no coração.